Música Primeiro, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Para mim é um dia maravilhoso, um dia de muita alegria, esse dia que o nosso bom Deus permite, está permitindo que aconteça um ato tão importante no nosso município, que é a entrega de título de cidadão boupinense. E para mim é um orgulho e uma alegria imensa em poder fazer a entrega a um amigo, a um conselheiro, a uma pessoa que sempre está de braços abertos, de Jeová, todas as vezes que chego em sua loja, Jeová. Eu me sinto feliz e sinto uma paz, porque você passa para nós aquela paz. Mas você que é um guerreiro, uma pessoa lutador, e em várias conversas que nós conversamos ali na sua loja, chegou um dia que você me disse que não era boupinense. E no mesmo momento, no mesmo momento, eu cheguei e disse, é, se você não é boupinense, eu vou ter que lhe dar um título de cidadão boupinense. E nas longas conversas, você me falando que é do Ceará, e que seus avós chegaram aqui nessa terra maravilhosa, que é a terra de Senhor do Bonfim, e se encantou por essa terra, e trouxe toda a família para morar em Senhor do Bonfim. E você que chegou aqui pequeno, e cresceu nessa cidade, e aprendeu a amar, a gostar, e a respeitar da forma, da forma que tem, que encontrou, para mim, Jeová, você a partir de hoje é um eterno boupinense. E que coisa maravilhosa, é, esse ano, né, o momento que nós estamos vivendo de pandemia, de tristezas, de dor, mas também tem esse momento de alegria, né, um momento maravilhoso que Deus nos concede, que a Câmara de Senhor do Bonfim, concede a você nessa noite, esse título tão importante, e eu vi a alegria nos seus olhos, quando eu disse, que lhe daria o título de cidadão boupinense. Você que é um comerciante, eu sei também da sua tristeza, em ver o comércio fechado, mas, se Deus quiser, nós vamos ver a alegria de todos os comerciantes, novamente, no nosso município. Parabéns, Jeová, parabéns a toda a sua família. E eu quero te convidar, meu amigo, nesse momento, para você fazer uso da palavra. Parabéns, Jeová, parabéns a toda a sua família. Boa noite a todos que se encontram aqui presentes. É motivo de alegria e gratidão de receber esse título de cidadão bonfinense. Quero externar a minha gratidão a toda casa, a todos os vereadores, e em especial o meu amigo e irmão Eliseu, que me deu o prazer de ser um cidadão nato bonfinense. Que viemos nos anos 70, do estado do Ceará, a cidade de Juazeiro do Norte, através dos nossos pais, nossos avós que vieram pra cá. E essa cidade maravilhosa, Seu do Confim, que nos acolheu, e nos tornamos cidadãos hoje, cidadão bonfinense. E hoje eu só tenho a agradecer, porque através de muito esforço, muito trabalho, digno, correndo atrás, para que esse momento seja um momento de alegria, não pra muitos, porque em momentos de tempos de pandemia, que as famílias estão vivendo de tristeza, nós podemos sentir um pouco de alegria no coração. Esse título vem abraçar a todos os pernambucanos, os cearenses, os paraibanos, os alagoanos, que moram nessa cidade, não só a mim, mas a toda a minha família, meus irmãos, meus pais, que já hoje não se encontram mais conosco, em especial uma irmã minha, que o ano passado partiu. E isso aqui é uma grande homenagem para todos os nordestinos que se encontram em Confim. Em gratidão, primeiramente a Deus, que toda honra, toda glória seja a Deus, que nós estamos aqui nessa terra de passagem. E eu agradeço o apoio da minha família, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus amigos que sempre estiveram ao meu lado, meus clientes. E não é por muito falar, mas por muito merecer, por muito agradecer, nessa noite do dia 23 de junho de 2020, e em especial, tudo que nós hoje somos, agradecemos a Deus. E tentamos cada dia mais, procurar ser um ser humano melhor, porque a gente sabemos o dia de hoje, e não sabemos o dia de amanhã. que se encontra aqui presente, nesta casa meu amigo Edilson, da filmagem, meu irmão do coração Eliseu, minha irmã de sangue, Marineide Lopes Pereira, Emanuela Lopes Pereira, e meus dois sobrinhos, o Frank e Everton. Irmãos, é com grande honra, que eu abraço a todos, o Bom Fim nunca esteve tão bem representado, como hoje se encontra com os 15 vereadores, que fazem esta casa. Eu agradeço a todos por essa honra, que toda honra e toda glória, seja para Deus. Obrigado. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, Cabeça de homem, mas o coração de menino, Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada, Me lembro de todas as lutas, Meu bom companheiro, Você tantas vezes provou, Que é um grande guerreiro, O seu coração é uma casa de portas abertas, Amigo, você é o mais certo das horas incertas. As vezes em certos momentos difíceis da vida, Em que precisamos de alguém, Para ajudar na saída, A sua palavra de força, De fé e de carinho, Me dá a certeza, De que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, Meu irmão camarada, Sorriso e abraço festivo da minha chegada, Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigos! 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 Amigos!